Oi gente, no vídeo de hoje eu trago uma rotina capilar completa, mas não é qualquer rotina, vai ser uma rotina voltando aos cachos. Como vocês viram aí, eu fiz escova esses dias e foi muito legal, eu sempre me divirto muito né, quando eu faço escova, é muito legal a gente mudar o visual assim né, eu amei usar o modelador térmico, testar vários penteados diferentes, quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu testei penteados diferentes, fiz produções né, fiz fotos, enfim, e eu me diverti demais, e aí hoje eu lavei o cabelo e agora eu vou voltar aos cachos né, vou voltar aqui com meu cabelo natural, eu até queimei aqui com o modelador térmico, gente, eu falei isso pra vocês já em outros vídeos né, aí eu até coloquei um band-aid, porque não tava muito bonitinho, mas enfim, e aí nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês, que eu vou fazer aqui né, no meu cabelo, pra ajudar no tratamento dele né, porque assim, é muito legal mudar o visual, mas a gente sabe que acaba dando uma judiada no cabelo, ainda mais eu que usei muito modelador térmico pra fazer penteados, enfim, então nesse vídeo vocês vão conferir aí um tratamento completíssimo pra voltar aos cachos depois de uma escova tá, então bora lá. O primeiro passo do meu cuidado foi a umectação noturna, ontem à noite antes de dormir eu fiz né, a umectação, porque a umectação devolve a nutrição pro cabelo né, e quando a gente tá com escova, por mais que a gente passe ali um óleo reparador, um óleo no cabelo, não é nada comparado à nutrição que o creme de pentear dá no cabelo, sabe, aquela nutrição, aquela hidratação, aquela emoliência que o creme de pentear deixa no nosso cabelo né, quando ele tá natural. Então eu comecei adicionando ali no recipiente o óleo de rícino, eu usei esse óleo de rícino da Soul Power, o óleo de rícino é ótimo pra ajudar a fortalecer o cabelo né, ele é um óleo assim mais denso, ele tem até um cheiro mais forte, depois eu fui adicionando também o óleo de coco, que vocês sabem que é meu queridinho, eu amo muito óleo de coco, pra realmente fazer aquela nutrição caprichada, e depois eu fui adicionando um pouco do creme mais cachos da escala, que é um creme multifuncional né, eu já mostrei aqui no canal usando ele como creme de pentear, vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês, e eu gosto muito de usar ele como pré-shampoo, como misturinha na hora da umectação, pra ajudar a deixar essa misturinha um pouco mais encorpada, fazendo com que fique mais fácil de aplicar no cabelo. Misturei bem, pera pera pera, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, seguinte, como vocês podem ver, um dos óleos que eu usei aí na umectação foi o óleo de coco, e a partir de um comentário de uma seguidora, eu comecei a dar uma pesquisada né, e vi que alguns cabeleireiros, alguns sites de beleza, dizem que o óleo de coco, pra quem faz escova e chapa, pode acabar alisando o cabelo gradativamente, então eu precisava vir aqui falar sobre isso com vocês, como eu fiz apenas uma escova e chapa, o meu cabelo não alterou nada, assim, não teve alisamento nenhum por causa de óleo de coco, mas eu precisava vir aqui e dizer pra vocês que não é algo que eu recomendo vocês a fazerem sempre, no meu caso, a umectação ajudou né, deixou o cabelo super nutrido, super macio, deixou o meu cabelo bem tratado, mas pode ser que se eu começasse a fazer isso sempre, poderia ter um alisamento aí gradativamente, até porque né, a escova e chapa já alisa o cabelo gradativamente, então essa é a minha dica e a minha experiência também pra vocês né, usando apenas uma vez, foi ótimo, me deixou super satisfeita, ai Ana, eu não quero me arriscar então, no seu cabelo deu certo, você teve uma experiência ótima, mas eu não quero me arriscar, o que eu faço? Bom, realmente pra mim foi ótimo, zero defeitos, como se diz, mas se você não quer arriscar, a dica é você focar em hidratação, em componentes que vão fazer aquela reposição hídrica no seu fio, então babosa, depantenol, glicerina, enfim, foca nesses componentes de hidratação, tá bom? Era esse recadinho aí que eu tinha pra dar pra vocês, bora lá então seguir a nossa rotina. E aí eu fui aplicando em todo o cabelo, como vocês podem ver gente, a escova já tava assim, vencida, sabe quando a escova já tá ficando com muito volume, o cabelo já tava embaraçando muito fácil, as pontas já estavam ficando mais secas, claro que assim, dava pra eu continuar usando a escova, porque a raiz não tava muito oleosa, mas eu não queria ficar retocando muito a chapinha e o babyliss, porque o meu cabelo, eu sinto que ele é mais sensível, sabe? Então se eu ficar usando muito, eu tenho medo de esticar ou de mudar muito a estrutura do cabelo, sabe? Poderia também fazer uma trança que eu tava ontem à noite, eu vou até deixar uma ceninha aí pra vocês, e eu amei, ficou lindo, é um penteado assim bem presinho, fica elegante e confortável ao mesmo tempo, mas enfim, né? Aí depois eu fui aplicando em todo o cabelo, depois eu fiz um coque, eu geralmente faço um coque alto pra dormir, que se fizer um coque baixo incomoda muito, né? Eu tenho aqui em casa uma toquinha de algodão mais grossa, que eu gosto de colocar ela pra dormir, pra não sujar o travesseiro com óleo, dormir tranquilamente, e hoje vamos seguir aí com essa rotina. Então eu fui pro chuveiro, fui enxaguando a umectação, desembaraçando bem o cabelo, e já fui aplicando o shampoo. O shampoo que eu escolhi foi esse da Biostrato de óleo de coco, ele é um shampoo mais hidratante, porém ele não é liberado. E eu quis usar um shampoo não liberado nessa rotina, porque o meu cabelo tava com bastante resíduo de produto, né? Nesses dias que eu tava de escova, eu usei bastante óleo reparador, usei spray fixador pra fazer acabamento de penteado, enfim. Usei produtos que não são liberados, então acabou que o meu cabelo tava com um acúmulo de produto, sabe? Então eu optei por um shampoo que não era liberado, mas que era mais hidratante. Porque se eu pegasse também aqueles shampoos muito detox, assim, que tem uma limpeza mais power, sabe? O meu cabelo poderia ficar muito ressecado. Então eu escolhi esse shampoo da Biostratos, que é um shampoo mais hidratante, muito, muito, muito cheiroso. Eu levei isso em conta também, porque quando eu faço escova e chapa, o meu cabelo fica com um cheiro muito forte, de chapinha mesmo, sabe? Aí eu gosto de usar um shampoo mais cheirosinho. E se você quiser também conferir um vídeo de rotina completa usando só produtos da Biostratos, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem depois que terminarem esse vídeo. Massagei o shampoo, enxaguei, enfim. E aí, agora eu estou aqui, ó. Toalha na cabeça, cabelos limpinhos. E aí, você tá achando que acabou? Não, gente. Apenas uma humectação noturna não basta. Eu acho que vale a pena caprichar um pouco mais no tratamento. Claro que assim, se você tiver aí no meio da rotina corrida, só a humectação já tá ótima, assim, é melhor do que nada. Bem melhor do que nada, mas como hoje é sábado, eu tô de boa, eu vou fazer um tratamento com máscaras. Já separei aqui um arsenal de produtos, vou fazer uma misturinha bem caprichada mesmo. A máscara que eu vou usar vai ser essa da marca Magic Beauty. Eu já usei essa máscara algumas vezes e eu gostei bastante. Ela é muito, 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 muito cheirosa. Ela é rosinha. No vídeo não dá pra ver, mas ela é um tom de rosinha bem claro. Tem um cheiro muito gostoso, eu acho a embalagem também muito fofa. E essa marca tem produtos meio que mais profissionais, sabe? Aqui, ó, Magic Beauty Professional Cosmetics. E são produtos liberados também, eu sinto que são produtos mais concentrados. Então hoje eu escolho essa máscara. Coloquei aqui uma colher, duas, três. Vou adicionar aqui também essa ampola... Nossa, tô precisando arrumar a unha. Vou adicionar aqui essa ampola da Soul Power. É a Big Power Bomb, que tem várias vitaminas e tal. Vou adicionar aqui metade dela. Tinha só a metade, né? Vou adicionar também essa ampola de vitamina A. E aí pra complementar, vou adicionar óleo. Escolhi esse óleo de abacate e macadâmia da Pharmax. E vou mexer bem. Reparem que aqui eu tô fazendo um tratamento mais hidratante, né? Que eu adicionei várias vitaminas das ampolas. Mas ao mesmo tempo nutritivo. Essa máscara, eu esqueci de falar pra vocês, mas ela tem óleo de coco e manteiga de karité. Que é mais voltada pra nutrição, né? E aí adicionei o óleo também. Então essa misturinha tá hidronutritiva, sabe? Mas eu sei também que quando a gente faz escova, chapinha e tal, o cabelo ele fica mais carente de reconstrução, né? Porque a gente acaba perdendo máscara e tal. Então talvez eu use alguma coisinha de reconstrução aí depois dessa máscara. Vou dividir aqui o cabelo. Olha, aparentemente não parece que os meus cachos mudaram, sabe? Assim, na primeira lavagem o cabelo nunca define tão bem. Costuma ficar um pouco mais aberto, sabe? Mas vamos ver. Aparentemente parece que não mudou muito. Vamos ver aí até a hora da finalização, né? Vou pegando aqui, vou aplicando e massageando bem. Foco muito nas pontas. Foi a parte, assim, do meu cabelo que eu mais caprichei no modelador térmico, né? Fiquei fazendo muito cachinho e tal. Olha, não é por nada não, mas parece que eu vou gostar muito dessa misturinha. Tá desmaiando, assim, sabe? De um jeito que eu tô curtindo. Uma coisa, assim, que eu fico pensando. A escova deveria ser algo mais prático. Tipo assim, quero estar com o cabelo escovado. Aí você fazia, tipo aquele challenge do Instagram. Você faz assim, um plin, você tá de escova. Aí depois, não, não, agora eu quero meu cabelo natural. Plim! Aí você tava com o cabelo natural. Que era essa a sensação que eu tinha, assim. Tipo, ontem, quando eu acordei, eu já tava tipo assim, nossa, quero muito meu cabelo natural. Cansei da escova, quero meus cachos de volta. Mas aí, quando foi a noite, eu fiz um penteado que eu amei. Eu amei a trança que eu fiz. Aí eu já tava assim, nossa, eu já não quero mais lavar o cabelo amanhã. Mas aí depois eu pensava, não, eu quero lavar o cabelo amanhã. Porque dá muito trabalho ter que ficar retocando a chapa e retocando o modelador. Sabe? Tipo assim, eu queria que fosse algo mais prático. Pra poder variar e fazer penteados diferentes e montar, né, looks no geral diferentes de forma mais prática e rápida. Mas não, essa não é a realidade. Quem assistiu o vídeo aí em que eu tava fazendo escova, eu levei mais de três horas pra fazer escova no meu cabelo. Então, realmente, assim, é bem cansativo, né, muito prático. Quem dera, né, se a vida fosse um challenge do Instagram. Outra coisa que eu estava aqui pensando também, o quanto é legal a gente aprender a cuidar do nosso cabelo em casa, né. Eu consegui fazer, claro, deu trabalho? Deu. Demorei? Demorei. Mas eu consegui fazer escova em casa. E agora eu tô aqui fazendo um tratamento caprichado em casa. E isso é muito, muito legal. Então, se você gosta de tratamentos caseiros, se você gosta, né, de dicas de cuidados com cabelo, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai estar sempre te notificando aí dos meus vídeos, das próximas dicas que eu vou compartilhando aqui com vocês. E me contem aqui também nos comentários quais as próximas dicas que vocês querem ver por aqui. Exemplo, Ana, eu tenho dificuldade de cuidar do meu cabelo por causa disso, disso e daquilo. Ou, Ana, ensina a gente a fazer tal coisa. Vai comentando aqui o que vocês querem aprender, quais dicas de beleza que vocês gostam de ver. Me contem tudo aí nos comentários. Prontinho. Apliquei em todo o cabelo. E assim, gente, eu apliquei dando muita tensão, massagiei bastante. Até demorei um pouco mais, mas vai valer a pena. Agora eu vou colocar a toquinha. Vou deixar agir por um tempo e já volto. Voltei, deixei a máscara agir no cabelo por mais ou menos uma hora. Acho que foi um pouco mais que isso. Como era uma máscara bem hidronutritiva, né? Tinha muita coisa de nutrição. Eu senti realmente que o cabelo conseguiu sugar bem, sabe? Meu cabelo ama nutrição. E aí eu enxaguei bem. Enquanto eu enxagava... Enxagava. Enquanto eu enxaguava, gente, eu fiquei chocada com o meu cabelo. Assim, dava pra ver que tava muito, muito, muito bem tratado, sabe? Gostei muito. Não posso dizer que foi só a máscara, né? Só a misturinha que eu fiz agora. Mas com certeza a umectação que eu fiz à noite conta muito também. Então eu fiquei bem satisfeita. Aí depois que eu enxaguei, eu fui aplicando o condicionador. Eu usei o condicionador da linha Color Curls. Que ele é um condicionador anti-emborrachamento. Que ajuda a dar uma força pro cabelo. E aí, agora, vamos lá pra finalização, né? Olhem só como tá meu cabelo. O brilho, a definição e o cheiro. Tá demais, assim, sério. Aí, eu fiquei um tempo aqui com a toalha na cabeça e meu cabelo já deu uma secada. Mas eu não vou vir com o borrifador com água. Porque já são quase 5h30 da tarde. Se eu fizer uma finalização muito molhada, o meu cabelo não vai secar até a noite. De qualquer forma, eu tô com medo dele não secar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma finalização não muito estruturada. Eu sei que o ideal seria eu fazer uma finalização mais estruturada. Pra meu cabelo absorver bastante o creme de pentear e tal. Mas, realmente, não vai rolar. Assim, eu preciso de uma finalização prática que o meu cabelo seque rápido. Eu tenho esse produtinho aqui, ó. Que é de uma marca que se chama Max Hair. Eu nunca usei nenhum produto dessa marca. Mas, estou botando fé. Aqui diz que é um ativador de cachos. Que proporciona uma reposição da massa capilar. Tem proteção térmica, umidificador, enfim. E ele tem na composição, pelo que eu vi aqui, manteiga de murumuru, colágeno e mais alguns óleos aqui. Quando eu li esse negócio de repositor de massa, eu falei, Hum, quero testar. Porque meu cabelo está precisando aí de repor a massa que eu perdi esses dias. Será que eu vou conseguir? Gente, o produto não sai. Será que está tampado? Estava tampado. Sério, gente. Pode ser que não dê certo. Aí, pode ser que a finalização atrapalhe todo o resultado do cabelo. Mas aí, vocês vão relevar, né? Porque o tratamento foi maravilhoso. Mas pode ser que eu ame também, né? Aí, vai ser maravilhoso. Nossa, tem um cheiro muito bom. Tem cheiro de produto de salão. Mas não é produto de salão. Isso daqui, ó, até diz. Home Care. Cuidado pra você fazer em casa, sabe? Vou desembaraçando aqui. Ele é um produto bem denso, assim, bem encorpado, sabe? Até quando eu aplico no cabelo, eu sinto que ele já dá um encorpado no cabelo. O que faz sentido, né? Porque ele promete ser repositor de massa. Ó, apliquei de forma geral em todo o cabelo. Vou dando uma amassadinha aqui bem sutil. Não amasso muito pra não dar muito frizz. E aí, aqui, nas mechas da frente, vou fazer o nosso querido dedo liso. Pronto, fiz um dedo liso aqui. Sério, gente, a finalização tá muito, muito, muito espojada. Não sei se vai ficar legal, não sei se vai dar, assim, uma realçada no cabelo. Mas vamos ver aí o que é que vai dar. E é isso aí, já volto. Voltei, gente. Gente, olha só esses cachinhos. Voltou tranquilamente. Não mudou nada, assim, não consigo perceber nenhuma diferença. Ele tá encolhidinho aqui porque, né, não desencolhi com o secador. Quer dizer, na verdade, eu usei um pouco do secador. Mas o que eu fiz foi o seguinte. O cabelo começou a secar, mas tava dando um pouco de frizz. Até mesmo porque hoje tá chovendo, aí o clima não colabora tanto também. Eu acho que não seja por causa do produto, não. Talvez seja porque eu fiz uma finalização mais leve, né, mais desestruturada. E o clima tá chuvoso, aí o cabelo começou a dar mais frizz. O produto eu posso testar melhor depois, enfim. Aí eu usei um pouco da Seiva, modeladora da Soul Power. Apliquei, assim, de forma geral no cabelo. E aí, como já tá à noite, né, e o cabelo ainda tava muito úmido. Eu bati um pouquinho de secador, mas algo, assim, bem de boa. Só mesmo pra ajudar o cabelo a secar, senão eu ia dormir com o cabelo muito molhado. E o cabelo tá super definido, super brilhoso. Tá muito cheiroso, vocês não fazem ideia. E realmente ficou muito bem tratado. Eu tô sentindo ele muito macio e muito encorpado também. Sério, gente, eu amei. Assim, foi sem defeitos. Me contem aqui nos comentários qual foi o passo que vocês mais gostaram. Se vocês gostam de vídeos, assim, de rotina. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!